A rebelião de um antigo aliado expôs ainda mais as falhas na estratégia da invasão russa à Ucrânia. As ameaças do grupo Wagner duraram menos de dois dias, mas deixaram um problema que deve durar meses para o exército de Vladimir Putin e talvez anos para o capital político do presidente. O clima de normalidade em Moscou disfarça as 48 horas de tensão que a capital viveu no fim de semana passado. Uma imagem raramente vista no centro do poder russo, tanques fazendo a proteção de prédios públicos e tropas posicionadas nas ruas que dão acesso ao Kremlin. O estado de guerra foi provocado por um ex-aliado do governo, Yevgeny Prigozhin. Um dos líderes do grupo Wagner ameaçou levar seus soldados para acertar as contas com o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas. O discurso em tom de motim levou Putin a fazer um raro pronunciamento na TV. Não vamos deixar que se repita uma guerra civil. Protegeremos nosso povo e nosso estado de quaisquer ameaças, incluindo uma traição interna. O que estamos enfrentando agora é traição. Ambições irracionais, interesses pessoais levam à traição. Traição do estado, traição ao próprio povo e traição a uma causa comum, pelo qual os combatentes e comandantes de Wagner lutaram e morreram ao lado de nossas unidades e brigadas. No discurso, o presidente tentou comparar a situação atual com a Revolução de 1917, quando russos entraram em confronto entre si. Mas o que está acontecendo agora é bem diferente. Embora tenha existido o risco de uma guerra civil na semana passada, como Putin mencionou, ele mesmo tem responsabilidade nesta atmosfera de instabilidade. O homem que chamou a atenção do mundo é um velho conhecido do presidente. Os dois surgiram como personagens relevantes para a Rússia nos anos 90 e na mesma cidade natal, São Petersburgo. Yevgeny Prigozim enriqueceu como empresário, passou a ser um dos líderes do grupo armado com atuação estratégica para o Kremlin. O batalhão Wagner participou da tomada da Crimeia e deu apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad. Agora, na guerra da Ucrânia, a milícia cumpriu o papel de abrir caminho para as tropas oficiais do exército. O recuo na batalha de Bahmut, cidade no leste da Ucrânia, aparece como a gota d'água para a Prigozim. Ele usou as mídias sociais para expor erros táticos e reclamar do desabastecimento. O grupo Wagner deixou a cidade carregando dezenas de seus combatentes mortos. Antes de um importante aliado, o chefe dos mercenários virou um arquivo vivo das falhas do alto comando militar russo e pode usar o que sabe contra Putin, como explica James Nixey, diretor de um programa de estudos da Rússia mantido no Reino Unido. Ele é uma espécie de monstro Frankenstein que ganha vida própria. Ele não é confiável, não é um integrante das forças armadas. E isso significa, para falar a verdade, que ele está fora de controle. Ele teve permissão de Putin por um certo tempo para ir até um certo ponto, a fim de levar o exército russo a um combate mais eficaz. No entanto, o resultado foi muito além de qualquer coisa que Putin jamais teria imaginado. A solução para uma crise foi inimaginável, principalmente quando se pensa em um Putin acostumado a aniquilar qualquer foco de rivalidade. Prigozin recuou, como se nada tivesse acontecido, e ganhou asilo político em Belarus, país que forma a tríplice fronteira com a Rússia e Ucrânia, e cujo presidente é um importantíssimo parceiro do Kremlin. Quem explica essa relação quase umbilical é o economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena. A economia do Belarus e o regime de Lukashenko, ele é mantido pelo governo de Moscou. Se Moscou cai, ou melhor, se o regime de Vladimir Putin cai, ato contínuo, Belarus cai. Você tem líderes populares democráticos em Belarus que tomariam o poder com apoio do Ocidente. Então, a manutenção da ditadura de Lukashenko é... Só existe se a Rússia mantivesse o status quo. Então, tudo que Putin precisar para manter o seu poder será feito por Belarus. Se por um lado a força de Putin tenha sido publicamente testada, o presidente deve manter alta a popularidade entre os russos, considerando o apoio popular registrado durante os dois dias de crise. Quem explica é Marina Miron, do Departamento de Estudos de Defesa do King's College de Londres. Eu não acho que a reputação de Putin vai sofrer muito, porque Putin tem apoio dentro do país e ficou claro quando algumas forças armadas se recusaram a se juntar ao Grupo Wagner, na chamada Rebelião de Wagner. Acho que em termos de resolver a situação, não haverá nenhum derramamento de sangue. Putin sabia exatamente quais botões apertar e conseguiu resolver a situação nos bastidores e deixar tudo passar. Quem aproveitou a vulnerabilidade foi Volodymyr Zelensky. O presidente da invadida Ucrânia define o episódio como uma óbvia fraqueza da Rússia. O episódio deixou mais perguntas do que respostas. Então, por isso, a gente vai se conectar com o coronel Paulo Filho, hoje na reserva das Forças Armadas Brasileiras, mas que pertence ao Centro de Análise e Estudos Estratégicos do Exército do Brasil, a quem eu saúdo, agradeço aqui a participação, coronel. E começo com essa pergunta. Ao longo da história, a gente vê grupos mercenários, os exércitos particulares, sendo colocados paralelo a exércitos oficiais. Eu vou chamar dessa maneira. Qual é a vantagem de um exército, do tamanho do exército russo, treinado, volumoso, bem armado, de ter um grupo mercenário? Boa noite mais uma vez. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui na Jovem Pan novamente. As vantagens, elas são de diversas naturezas. Você pode, por exemplo, botar um grupo mercenário, uma companhia privada dessa, para fazer serviços logísticos. Os Estados Unidos fizeram isso, diversas oportunidades. Teve uma empresa que se tornou famosa, Blackwater, por fazer esse tipo de serviço. Mas quando você tem uma situação de uma guerra convencional, uma frente de batalha em que você tem, você precisa ter todas as tropas sob um único comando, aí as coisas se complicam, como se complicaram no caso do Grupo Wagner. Imagine você, a guerra é uma coisa muito complexa, uma operação defensiva é uma coisa muito complexa. Então o comandante tem que ter autoridade sobre todas as tropas que estão naquela frente de batalha. O Grupo Wagner não era assim, o Grupo Wagner tinha uma independência, entrava e saía do campo de batalha na hora que queria, e isso foi criando uma série de desgastes, como a reportagem mostrou, já há algum tempo, o líder do grupo, o Prigojin, reclamava da falta de suprimentos, da falta de munição, da falta de apoio das Forças Armadas Russas para o Grupo Wagner. Isso foi criando um atrito cada vez maior com o ministro da Defesa, o general Shoigu, com o chefe do Estado-Maior, o general Gerasimov, e as coisas foram ficando insustentáveis até que chegou nesse motim do Grupo Wagner. Então você me pergunta sobre as vantagens. Há vantagens, mas nesse caso específico da guerra convencional, de uma guerra travada de alta intensidade, você colocar um grupo mercenário na frente de combate, isso não se mostrou vantajoso, isso se mostrou uma grande desvantagem, uma fraqueza do Exército Russo. Coronel, a gente fez aí, então, olhando para trás, para tentar entender o que aconteceu nessa semana, eu peço ao senhor para me ajudar a olhar para frente. Não tem vácuo de poder, né? O Grupo Wagner, até onde a gente entende hoje, eu falo hoje porque no balanço das horas tudo pode mudar, nos próximos dias a história pode ser um pouco diferente, está exilado, vou colocar essa palavra, em Belarus, mas quando eu falo que não existe vácuo de poder, já apareceram os chechenos que podem vir ocupar os espaços deixados pelo Grupo Wagner. Os chechenos são uma etnia dentro da Rússia, eles estão ali numa região autônoma, perto da fronteira com a Geórgia, e tem grupos chechenos pró-Rússia e separatistas. Tanto que os pró-russos, pró-Putin, voluntariamente foram a Moscou tentar fazer um cordão de proteção a Vladimir Putin, em caso o Grupo Wagner conseguisse avançar em direção à capital russa. A gente tem um componente ainda mais complicado, o exército russo, o que sobrou do Grupo Wagner, e agora os chechenos, isso é um barril de pólvora que só falta acender o pavio? O que acontece, há cerca de um mês atrás, o exército russo, as Forças Armadas Russas, determinaram que todos esses grupos paramilitares, que todo mundo assinasse um contrato concordando em entrar para o exército regular, ou seja, entrando nessa linha de subordinação, entrando na linha hierárquica do exército regular. O grupo checheno, liderado pelo Kadirov, que é o líder da Chechênia, concordou com isso. O próprio Kadirov assinou o documento, e os seus subordinados assinaram o documento. Então, esse grupo passa a integrar formalmente as Forças Armadas Russas, esse grupo paramilitar é integrado às Forças Armadas. E essa foi uma das principais causas, também, da insatisfação do Grupo Wagner do Prigojim. Ele não aceitou que o Grupo Wagner assinasse esse documento. Ora, se esse grupo assinasse esse documento, a autoridade sobre esse grupo passaria a ser do general Chogu, passaria a ser da cadeia de comando das Forças Armadas Russas, o que enfraqueceria o poder do Prigojim, que foi o que acabou acontecendo, o Prigojim hoje está exilado. O Grupo Wagner agora, o presidente Putin, declarou que eles tinham ou a opção de integrar o exército, assinar o documento e passar a integrar formalmente a Força Armada, ou seguir para a Belarus acompanhando o Prigojim nessa espécie de exílio. Só que o Grupo Wagner é muito importante para o Estado Russo. O Grupo Wagner tem uma atuação na África em que ele representa os interesses russos na África. O que vai acontecer com o Grupo Wagner na África ainda é uma incógnita. O grupo está no Sudão, está no Mali, e está na República Centro-Africana, na Líbia, combate também na Síria. Então, o grupo vai mudar de nome, uma nova liderança vai surgir, vai ser um outro grupo que vai substituir esse pessoal que está na África. Essa também é uma incógnita que a gente não sabe o que vai acontecer e vai ter que acompanhar o desdobramento das ações ainda. Coronel, vou aproveitar a sua deixa para dizer que, claro, que nós vamos continuar acompanhando. Eu tenho certeza que vamos contar com os seus conhecimentos em uma próxima e perto, em breve oportunidade, porque esse assunto ainda vai render muito debate aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez, um ótimo final de sábado, um excelente domingo e até uma próxima oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.